Começámos há 21 anos. Na verdade, são muitos mais, porque a nossa herança é rica e é também a ela que devemos a experiência, os valores, a credibilidade. É a história de 150 mil clientes que confiam em nós, da nossa solidez. Em 21 anos, tornámos reais os sonhos de mais de 40 mil famílias dentro e fora de Cabo Verde. Criámos oportunidades de crescimento a mais de 10 mil empresas. Propiciámos milhares de sorrisos, incontáveis momentos de felicidade, de sonhos concretizados. Estamos consigo em 33 agências, todas as ilhas, de Santo Antão à Brava. E porque as nossas portas nunca se fecham, estamos na sua mão, à distância de um clique, em múltiplas plataformas que nos aproximam de si. Com a maior rede de ATMs do país e o maior número de terminais de pagamento automático, múltiplas transações, mais rápidas, mais diretas, mais cómodas. E em 21 anos, foram mais de 500 pessoas que contribuíram para a satisfação das suas necessidades. Estamos ao seu lado em todos os momentos. Celebramos as vitórias com os desportistas, promovemos a educação das nossas crianças, somos amigos e responsáveis pelo ambiente que nos rodeia. Estamos ao lado dos artistas, dos profissionais, das pessoas de excelência, mas também de quem mais precisa de nós. Tudo isto faz parte da nossa história, a história do Banco de Confiança dos Cabo Verdeanos. BCA. Nos Banco na Nostera. E aí E aí E aí Obrigado.